E aí galera do pomar e plantas ADR e WF, aqui é o Adriano. O vídeo vai ser sobre essa planta riquíssima em nutrientes, apenas três folhas dessa planta vale uma mina de ouro. Então vamos lá pessoal, para você que gosta de plantar, cuidar da natureza, essa natureza maravilhosa, tem que ter essa planta em casa, porque é uma planta medicinal, riquíssima em nutrientes, pode ser usada em saladas, em receitas, em várias receitas. Olha, essa planta aqui pessoal, ela emagrece, ela é antidepressiva, anti-estresse, previne doenças cardiovasculares, combate a envelhecimento precoce, é indicado para quem tem anemia, controla a pressão alta, melhora a saúde dos olhos, é boa para fortalecer o sistema imunológico, é boa para o cérebro, fortalece os músculos, ajuda a reduzir o colesterol, melhora o funcionamento do sistema digestivo, é boa para o coração, boa para a pele. Essa planta é rica em fósforo, ferro, magnésio, cálcio, manganês, ácido fólico, zinco, potássio, fibras, carboidratos, proteínas, vitamina A, B, C, D, vitamina E, K, vitaminas do complexo B, é rica em ácido oxálico, então é uma planta extremamente nutritiva e rica. Que planta é essa pessoal? Essa planta aí é o espinafre, porque eu falei que apenas três folhas dessa planta valem uma mina de ouro, por causa dos benefícios que essa riquíssima planta traz para a nossa saúde. Agora eu vou ensinar vocês a como propagar mudas de espinafre, por sementes ou estaquias, pega super fácil. Agora eu vou falar para vocês as contra indicações, pessoal. Olha, o espinafre não pode comer todos os dias, por quê? Porque o espinafre, por ser muito rico em ácido oxálico, pode favorecer a formação de pedras nos rins. E quem tem pressão baixa também tem que evitar, pessoal. E quem toma remédios anticoagulantes também tem que evitar comer espinafres. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, desce o dedo no inscrever-se aí abaixo. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like e muito obrigado. Abraço!